A situação da segurança no Ceará, o senhor defende a intervenção, gostaria que o senhor explicasse sobre isso. Realmente é um quadro preocupante, o Ceará que é um estado acolhedor, um estado que tem no turismo inclusive uma das suas fontes de renda, está passando por um momento de muita dificuldade, oriundo para uma situação que foi gerada a partir do momento que se começou a instalar as UPPs no Rio de Janeiro e as facções que coordenam o crime organizado no país migraram para o Ceará. E hoje já não bastasse as que foram para lá, ainda foi criada uma facção regional, criando inclusive uma disputa de mercado que tem causado transtornos para toda a família cearense. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 5.380 homicídios, inclusive com uma taxa superior a 70 para cada 100 mil pessoas na população, bem superior inclusive ao Rio de Janeiro que fica na faca de 37 e aqui em São Paulo apenas 9. e isso demonstra exatamente um momento preocupante e de aflição da família cearense. Diante disso a gente já entendeu e o diagnóstico já está dado que nós não temos condições sozinhos de fazer esse enfrentamento, na medida em que agora inclusive o último momento triste do assassinato dos chefes do PCC lá foi inclusive uma cena cinematográfica. Uma cena cinematográfica, né?